Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tadê mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode ler códigos QR aqui no seu Samsung Galaxy A3 Core Vou te mostrar o passo a passo que vocês podem estar fazendo esse processo Para a gente fazer esse processo a gente vai estar utilizando o aplicativo Que você pode estar baixando aqui na sua Play Store Você vem aqui e vai pesquisar por código QR Código QR E vai estar aparecendo esse aplicativo aqui Esse bem aqui Leitor de código QR Certo? Você pode estar baixando aí É um aplicativo seguro Após você baixar aqui Vamos estar entrando nele aqui Vai carregar aqui Vai aparecer que a gente pode digitalizar código QR e código de barra Vai mostrar aqui Leia e ajude o aplicativo para evitar erros comuns Leia código de barra Tem a versão gratuita e a versão Pro Que é sem anúncio, sem recursos avançados No caso a gente vai estar usando a versão gratuita mesmo Chegamos aqui Tem algumas funções que a gente pode estar ler usando a câmera Ou ler alguma imagem Tem como a gente vem aqui em criar A gente pode estar criando um código aí, certo? Como um site Conteúdo de área de transferência Um Wi-Fi Localização, um evento Vamos estar criando um aqui Só para a gente usar ele como exemplo, certo? Deixa eu voltar aqui Vamos estar entrando por um site E vamos estar criando um No caso é Oi, vamos criar aqui Vamos criar esse código Que a gente vai estar baixando ele aqui em 7 Baixar ele aqui como png Vamos baixar ele para o drive Manda ele para o drive Vou salvar ele aqui na pasta do meu drive, certo? Para a gente utilizar ele depois Vamos lá Continuando A gente vai estar pegando aqui A gente pode vir aqui em ler Para a gente estar lendo aqui Pela câmera E lendo pela imagem como eu falei Vamos botar aqui para ler pela câmera A gente vai ir Durante o uso do app Vai aparecer aqui A gente pode estar aumentando aqui Para estar ajustando Você pode ver aqui A gente pode estar ajustando Tem como a gente ativar o flash, certo? Para a gente botar uma luz Vocês podem ver que está aí ativado Tem como a gente colocar a imagem Por aqui também Tem como a gente dar um zoom E tirar o zoom E aqui nas configurações Tem como a gente mexer em outras coisas também Como o tema Tem como mexer em algumas funções aqui Tirando as funções pro do aparelho Que no caso só funciona Se a gente tiver a cabeça pro Tem como a gente dar uma mexida Na configuração da câmera Que é a configuração avançada aí Tem como a gente mexer em algumas funções, certo? Mas vamos lá Eu vou pegar um código aqui Eu vou tentar colocar aqui E vou mostrar para vocês Como funciona o que a gente está lendo aí Pronto pessoal Voltei Peguei outro aparelho aqui Para estar colocando o código Aquele que eu salvei aqui Certo? Vou até posicionar aqui E eu estou aqui com o aparelho Vou posicionar aqui A gente pode estar ajustando aí Para estar lendo E já leu já Vocês podem ver O que leva lá Oi Certo? Eu posso ver o código Posso abrir no site Certo? Por exemplo, abrir site E eu vou estar abrindo Aqui no site O Oi que eu pesquisei, certo? No caso não está disponível Porque não é um IRL É só apenas Um Oi mesmo Que eu coloquei Vou mostrar mais uma vez Para vocês Só que dessa vez Eu vou colocar um pouco mais longe Para eu poder posicionar aqui Você pode estar vendo aí Posso estar dando um zoom Aí Posso estar tirando o zoom Aí Posicionei Pronto Você pode estar lendo aí Vários códigos Dessa maneira, certo? Basicamente é esse o vídeo Eu vou deixar ele por aqui Não esquece de deixar aqui Like para dar de repente aqui do canal Até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau